Alô amigos inscritos no canal, hoje aqui na oficina da Sotope Acordeões eu troquei esse sustenido aqui que era preto, nessa acordeão toda skinny foi trocado o sustenido, era preto, aí a gente colocou vermelho, olha aí olha o alinhamento, quem precisar fazer serviço aí, quiser mandar pra nós trocar tampa, trocar registro, olha aí como é que ficou bonito o trabalho Sotope Acordeões, também oficina, aquele abraço, se você gosta dos nossos vídeos, curta o nosso canal se inscreva, valeu, esse acordeão não está à venda, tá, é só mostrando o trabalho nosso da Sotope